E agora vocês vão acompanhar a nossa volta para o Rio de Janeiro. São aí 3 mil quilômetros à distância daqui do Maranhão... Barreirinhas. Isso aí, até Campo Grande, Rio de Janeiro, que é onde nós moramos. E olha, vai ter chão, hein? Muito chão, galera. Pro-Life, vocês vão fazer... Vou sair do estacionamento aqui, que nós ficamos aqui em Barreirinhas. Mas, Pro-Life, vocês vão fazer direto? Muita gente deve estar se perguntando isso, né, amor? Com certeza, mas eu acho que direto não tem como, né, galera? Direto? Valeu, meu amigo. Tchau, tchau. Direto é cansativo, né? Não, direto são um dia e 17 horas. Você não dorme, você vai direto. E assim, dá para fazer se tiver com 3 pessoas, cara. É. Se tiver com 3 pessoas e cada um dirigir um pouquinho... Dá. Dá para ir. Dá para ir. Porque um dirige, enquanto os outros estão dormindo. E assim vai revezando. Agora, no caso, só ele que dirige aqui. E não tem como, né? Aí, galera, complica. Então, qual foi a solução que nós encontramos para não demorar muito para chegar no Rio de Janeiro? Para não demorar muito. E percorrer uma quilometragem boa por dia. Vamos lá. Nós vamos fazer um total aí de 3 paradas. Isso. Nessa... 3 paradas, amor? Vamos chover. São 3 paradas. Acho que sim. São 3 paradas. Acho que a terceira já é em casa. Terceira já é em casa. Terceira já é em casa. Isso aí. Vamos fazer a primeira, segunda, a terceira a gente já vai estar lá no Rio. Então, quer dizer, são 3 mil quilômetros daqui para lá. Eu quero fazer mil quilômetros por dia. Mil por dia, galera. Eu sei que é muita coisa. Sim. Eu sei. Mas se eu ver, se eu ver que eu estou ficando cansado, que eu não vou aguentar dirigir, se me der sono alguma coisa, eu já paro e já vou dormir. Isso. Vai descansar. Vai descansar. Eu não vou insistir. Mas, com essa experiência de viagem, teve um dia que a gente rodou aí... Está chovendo, olha. Mostra para eles. Não, não vai chover. O tempo aqui está muito fechado, galera. Hoje amanheceu assim, fechado o tempo. Nossa, e foi bom que o dia que nós ficamos aqui não choveu, né, amor? Não, a gente conseguiu curtir, fazer os nossos passeios aqui de boa. Saiu até um sol, cara. Saiu. Saiu um solzinho. Nossa, que bacana aí, ó. Agora é bom que chove porque enche lá os lençóis também, essas coisas, né, amor? É, enche os lençóis e também dá uma refrescada aqui para a gente seguir nossa viagem tranquilo, né? Isso aí. E, bom... Nossa, está chovendo muito aqui. Teve um dia... Fecha aí, amor. Fecha aí. Deixa eu segurar aqui para a bia fechar, porque essa janela ali tem que ter um auxílio para fechar, porque ela está meio zoada. O dia que eu mais dirigi nessa viagem foi na... se eu não me engano, foi no Espírito Santo para Trancoso. Isso, na Bahia. Que foram 12 horas de viagem, correto? 12 horas de viagem. Então, assim, eu fiz e, galera, eu dirigi a mais. Sinceridade, eu dirigi a mais. Então, eu acho que eu consigo fazer, sim, mil quilômetros. E ali foi aproximadamente isso. E nesse dia você estava bem descansado, né, amor? Conseguiu dormir a noite bem? Sim, sim. E agora eu estou também. Estou de boa, estou descansado. Conseguiu dormir bem? Dormi bem. Dormi uma noite bem. Eu acordei de madrugada umas 4 horas assim, do nada. Acho que é ansiedade, né? É, pode ser. Mas aí eu me esforcei para dormir mais, porque eu sabia que eu ia ter que dirigir muito hoje, tá bom? E nós vamos achar um posto. Ali na frente já tem um posto ali, ó. Vamos ver se eu já completo, tá? Ah, é um BR. A gente pode encher o tanque. Eu vou encher o tanque aqui. E o BR, galera, ele não está dando mais aquele benefício. É só 20 reais agora. Eles tiraram aquele benefício lá de 10% lá. Agora eles limitam ao benefício a 20 reais. Poxa. Nossa, é uma sacanagem pura, né? Eles estavam ficando bem reconhecidos, né, por causa desse... É, não, é. Então, a Bia falou completar a BR, mas assim, agora eu não estou nem dando nem preferência para esses postos. Porque estava bom na época. Agora eu não estou, agora não está bom, não. Mas é isso, né? Eita, o celular aqui vai acabar quebrando. Não está dando certo aí. Deixa eu ver aqui. Eu vou completar o tanque e aí a gente vai pegar a estrada e daqui a pouco a gente vai mostrar o percurso que o mapa deu para a gente, tá? O percurso que o mapa deu foi o mapa mais... O caminho mais próximo. O caminho mais curto. Que foi esse que a gente colocou para ir. Aí a gente mostra para vocês qual que vai ser. E a chuva caiu, hein, minha gente? Bora lá completar. Tem sensação melhor do que essa, galera? Tanque cheio? Não tem sensação melhor do que essa, né? A Bia vai mostrar para vocês aqui, ó. Quanto que deu e quantos litros entraram no tanque do Golzinho Motorhome. Galera, deu aí R$236,00 para completar o tanque do Gol com 40 litros. Que entraram aí. E agora, né? É aquele negócio. É pisar com o pezinho de bailarina, cara. Com o pezinho de bailarina aqui no acelerador para economizar o máximo possível. Porque eu estou querendo gastar no máximo, no máximo, nessa volta, 4 tanques, galera. 4 tanques. Essa é a média que eu coloquei. A média não. É o máximo, assim, vamos dizer, que eu coloquei. Eu quero gastar. E é possível, tá? Quem está acompanhando essa viagem sabe que é possível, tá bom? Ele faz aí mais ou menos 800, 800 para 900 com o tanque. Então, é possível sim. E nós vamos entrar ali, logo ali na frente, na MA315. Que é a rodovia aqui, né? Estadual. Aí, galera. É só estrada. Estrada, 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 estrada. São 13 horas aí que nós vamos, 13 para 14 horas aí que nós vamos andar. Olha, está meio alagado aqui, ó. Alagou um pouquinho. Me senti por um momento no quadriciclo. Foi muito bacana o rolê de quadriciclo. Cara, quem não viu, corre lá para assistir porque está muito top. Gente, vamos lá, tá? De tempo em tempo. Eu vou voltando aqui para estar atualizando vocês. Porque, basicamente, vai ser estrada, estrada. Mas eu vou voltando aqui para sempre ir atualizando vocês, tá bom? E daqui a pouco eu vou falar a cidade. A gente está decidindo aqui, na verdade. Já tenho quase certeza qual vai ser a cidade que a gente vai fazer uma parada, tá? A gente está decidindo aqui, mas vai ser quase essa cidade. Daqui a pouco a gente fala para vocês. E olha aqui, ó, o que está ao nosso lado. Esses aqui são uns pequenos lençóis maranhenses. É o lugar onde nós andamos com o quadriciclo. Muito bonito, né? É lindo. Olha isso. E olha que o tempo não está dos melhores. E mesmo assim está bonito. Fica aí o nosso tchau para os pequenos lençóis maranhenses. Estão nos despedindo com essa vista maravilhosa. Nada é melhor, né? Não tem coisa melhor. Galera, atualizando vocês aqui agora. O tempo piorou muito. Nossa situação está um pouco complicada. Olha só. Olha só o céu. Está tudo fechado. Está chovendo muito forte. Nossa. Até agora, nós já percorremos... Mostra aqui no painel, amor. Mostra no painel para eles, ó. 250... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. 263 quilômetros até agora. Mais ou menos umas 4 horas de viagem. Por aí. Mais ou menos umas 4 horas. São 4 horas da tarde. Parece que já são aí umas 6, 6 e meia, 7 horas. É, parece que já está querendo anoitecer. Nossa. Doideira. Quer dizer, o tempo está muito fechado. Nós já estamos aqui no Piauí. Estamos na BR-222. E se a situação complicar... Olha. Olha a emoção de água. Essa emoção da meta, nossa. Tem que ficar muito atento, ó. Porque, galera, está com muito... A emoção de água. Então, tem que ficar muito atento. Todo cuidado é pouco. Velocidade reduzida. Velocidade reduzida. E passar devagar nessas forças. Porque, senão, pode dar com a planagem e capotar. Se a situação piorar, se ficar muita neblina, aí a gente pega e para. Isso aí. Só se piorar. Por enquanto, está dando para ir. Está dando para ir. Mas, se piorar, a situação tiver parado. Olha só. Mostra só, amor. Olha a situação. Está muito forte. Nossa. Olha isso, galera. Está tipo com uma neblina mesmo, né? Está, está. Está com uma neblina. Uma neblina. Aí fica ruim de enxergar. Mas, por enquanto, a gente está conseguindo. Olha. Vou falar uma coisa para vocês. Nós não queríamos parar em Teresina hoje. Exatamente. Queremos passar direto, né, amor? Queremos. Queria passar direto. Mas, é o próximo ponto. E, se continuar assim, a gente vai parar lá. Se continuar assim, a gente vai parar em Teresina. Porque está ficando difícil de ver, ó. Já está difícil de ver. Nossa, piorou. Piorou. Já está complicado de ver, já, ó. Nossa, galera. Tento isso, né? Uma coisa que eu não gosto. de dirigir na chuva e à noite, amor. É. Aí, chuva e noite. Aí, piora. Mas, se não, complica tudo. Aí, não tem como, não. Então... Bom, galera. Vamos torcer aí para que essa chuva passe. Sim. Se a situação piorar, a gente vai ficar Teresina mesmo, tá bom? Exatamente. Vamos torcer, vamos torcer. Daqui a pouco, a gente atualiza vocês. Até agora, 165 quilômetros. Que nós já concorremos. Se torna aí, como a Bea falou. De 4 horas. De 4 horas. De 4 horas e 6 horas. De 5 horas. Galera, voltamos aqui para atualizar vocês. E agora são exatamente 6 horas. E nós estamos aqui próximos de Teresina. Falta algo em torno aí de mais ou menos meia hora para a gente estar chegando em Teresina. E, realmente, nós decidimos para lá. É o melhor que a gente pode fazer agora. A chuva até que passou um pouco. Só que a visibilidade e a estrada não ajuda. Tem muitos buracos nessas estradas aqui. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Falando, olha. Então, assim. A noite não dá. Não dá. Não dá. A gente só vai esticar mais esse pedacinho só para chegar em Teresina. Chegando lá. Vamos dormir. Vamos acordar cedinho. Porque hoje não deu para a gente sair cedo lá do Maranhão. Então, a gente saiu aí algo em torno de 11 horas. Mas amanhã a gente já vai sair cedinho para conseguir aproveitar o máximo do dia. Para a gente conseguir avançar. E vamos ir no caminho aí de Teresina. Gente, falta aí 15 minutos para a gente chegar no nosso objetivo, que é Teresina, a capital aqui do Piauí. E está chovendo muito. Era o que eu estava comentando aqui com o Gabriel. É muito ruim dirigir à noite com chuva e a rua com muito buraco. Isso atrapalha muito. E farol alto também. Nossa, como atrapalha. Tem muita gente, cara, que não tem noção e não desliga o farol alto. O que complica demais. E, galera, falo tudo para vocês. Eu nunca peguei tanto buraco nessa viagem como a gente está pegando aqui, cara. Eu acho que nem tanta chuva também, né? Não, é. Aqui combinou tudo. Muita chuva e muito buraco. Muito buraco mesmo. Vou ser bem sincero com vocês. De tanto buraco que eu já peguei, eu nem sei como esse pneu ainda não estourou, cara. Também não. Cada buraco enorme, galera. O fundo que a gente passou. Aí agora a gente está tentando ir bem devagarzinho, né? E atento também no buraco. Porque é perigoso passar num buraco muito rápido para ele estourar. Se estourar aqui, irmão, a gente vai ter um trabalho. Você não tem noção. E é perigoso porque aqui a gente está no meio da pista. Não tem a gente parar. Não tem ajustamento. Não tem ajustamento. E eu vou compensar uma coisa com duas para vocês. Está dando medo. Não está sentindo medo, não? Não, é. Assim, tem que ficar, né? Tentar manter o conflito aqui. Mas realmente... Dá medo, galera. É por isso. Assim, é só uma pista. Não tem ajustamento mato dos dois lados. Está chovendo muito. Quase eu estava para ver. E eu não sei se vai chegar a um ponto que vai alagar. Eu fico pensando nisso também. Porque a gente já passou por um pouco. Tem um carro que fica aqui alerta. É. Parou, não falho. Não sei se estou na opinião. Não sei se aconteceu alguma coisa. Porque esse dia passou por momentos de alagamentos, mas foi em casa. Então, a gente fica com medo, né? De ir na rua, sei lá, ter uma poça bem... Alagar, né? Não dá para passar com o carro. A gente fica isolado. Está mais um pouco é baixo. Daí se tem esse receio. Vamos lá. Falta pouco. 15 minutinhos para a gente chegar lá em Teresina. Vamos torcer para que dê tudo certo. E a chuva voltou com força, cara. Com força. Não testeando. Só tem... Só chove. Chove, chove. Não para de chuvar. Está engrossando bem. Qualquer coisa, a gente atualiza vocês aí, tá bom, galera? Vamos continuar aqui. Foco total. Porque tem que ter muita tensão. Muita tensão mesmo aqui. E aquela realidade do celular incomoda um pouco. Então, vou focar total aqui, tá bom? Daqui a pouco a gente chega aí bem em Teresina. Vamos ver se dá tudo certo. Finalmente, chegamos aqui em Teresina. E, galera, chegamos bem. Aquele finalzinho ali foi muito tenso. Concentração total. Chovendo muito, muito buraco no chão. Farol alto na nossa cara. Eu fiquei até com dor de cabeça. E, realmente, viajar à noite não é bom. Não recomendo, cara. Ainda mais nessas situações, né? Ali foi... Tudo de ruim aconteceu. Mas chegamos bem, né, amor? Estamos bem. Estou até fumando já, galera. A gente estava com fome. Deu muito medo naquele momento ali. Porque a chuva estava muito forte. Mas a gente teve que se controlar e seguir em frente. Mas conseguimos chegar bem. Se concentramos bem. E mantivemos o foco. E chegamos aqui bem, tá bom? Isso que importa. Aí já chegamos. Já compramos uma comida, tá? Vamos comer aqui. Uma comida muito gostosa. Inclusive, eu já me lisquei aqui. Está muito boa. Arroz, purê e bife ao molho madeira. Igual fiz no canal. Está uma delícia. Está muito bom. Está uma delícia. Olha só. E agora, galera, a gente vai comer, dormir e amanhã, cedinho, no máximo sete horas, a gente já vai estar saindo aqui de Teresina rumo ao próximo estado que vocês já vão ver aí, tá bom? Vamos tentar chegar no Rio o mais rápido possível. Claro, em segurança. Tá bom? Então, galera, estamos juntos. Boa noite. Boa noite.